Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma parte de Track to Yomi, vamos aí continuar a vingança do nosso amigo Hiroki. O jogo está realmente ficando um pouco mais difícil, combater doante. Interessante, pode ter esse esquema aqui também, de virar e já dá o... Beleza, virou o banco. Óbvio, mas nem perdi vida para salvar já. Tá, não tem nada para forçar aqui. Nova habilidade, hum, habilidade, eu tenho habilidade, né? Vida e vigor. Acabou que você vai eliminar seus pontos de vida. Para reabastecer sua vida, você deve usar um santuário, beleza. Isso aqui é uma habilidade? Não entendi. Ah, tá. Isso aqui é a Shuriken. Finalização, quando você me estiver atordoado. Hum, com RB, tá. Beleza. Vai, vai, vai. Oh, rapaz. Nossa, rapaz. Nossa, rapaz. Nossa, rapaz. meu deus, meu deus meu deus, ficar amado até que foi de boa, vai tomei dano pra cacete já teria esperado pra salvar depois emitir munição vai todo lado, xeriquem também, esqueci oh, beleza, nossa, alguém tá ah, porra os caras tão fazendo uma boa demais aqui pra quem ainda tá no tutorial consegui não arrepender o ataque dos caras ah 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 oh ah um não posso virar pra cá não? não posso Então vamos pelos túneis Que ideia em Hiroki Vamos, vamos Opa, vamos, vamos ficar salvado Aquela curadinha, nossa Meu Deus, quer que eu vou ouvir, tem mais coisa aqui Mais possibilidades que eu esperava Boa, belezinha É, parceiro Ah, é Pesadinho Ah, eu gosto de pesadinho do varejo Não tem mais nada para pegar aqui Vou achar que o, isso aqui desce sozinho Ah não, beleza Rapaz, vai para subir, beleza O elevador Aqui embaixo, parece que tem alguma coisa Possível que não tenha nada aqui Uh, beleza O que tem aqui? Mais um colecionável Isso não serve para nada, né? Ah, tem Ah, são dos capítulos do jogo, será? Quer dizer que faltou isso Faltou pegar três ainda No campo A concha, a concha Eu não sei mesmo Talvez seja isso, acho que faltou pegar Faltou pegar três ainda E olha que eu dei uma esporada ferrada Na outra parte Nossa, esse túnel aqui vai ter coisa para cacete Para dar uma olhada Ih, acabou Acabou os túnel Caraca, eu achei que ia ser mó dungeon ferrada Sem volta, parceiro, sem volta É, esquerda Vamos na esquerdola primeiro Esquerdola Precisa de alguma coisa aqui Ou é colecionável Colecionável Os três macacos O que é isso aqui? Vou permitir xuriquém de novo Proibido da xuriquém Isso daqui, não Mais um santuário E aqui tem alguma coisa? Não dá para descer Aqui não dá não Amigos com armadura Ataques perfurantes E finalizações São em caso Contra amigos Com armadura Quase não usei ataque perfurante Ainda chegou a hora Chegou a hora Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Não consegui dar a finalização Demoração clássica forte Com armadura Minha humanação básica forte Quase não é isso Acontecer Anpla Acho que é isso Enquanto Conseguiu usar É Pessoal do vilarejo, eu acho né Santuário convivamento Diário Vou ao diário não, pra falar a verdade Não posso nem descer aqui Habilidades Vou desbloqueando com o jogo Aparentemente Habilidade defensiva Ataque de rotação Contra-ataque Bloqueio que dá a parada Calma ai, calma ai Não é aqui não, é aqui Engraçado que eu não consigo ir pro lado Não é aqui Não é aqui Engraçado que eu não consigo ir pro lado Safe, safe Nossa, caralho Provoquei aqui Toma Certo que eu joguei aqui Dá pra interagir? Vamos lá Eu já cheguei aqui Toma Ai Caralho Eu tomei Tris de dano Eu tomei dos outros Não percebi Fazer alguma coisa aqui Vou descer aqui Não Santuário Proibido tomar dano Cozifio Assa a cada um O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, ferro O que é isso? Também Boa, boa Boa Caralho Tô aqui zoando o jogo Mas passei mal Salveu da deus Muita coisa pra ver Vou fazer alguma coisa aqui Interagir com a galera Aqui já apareceu Vigora aumentada Vigora aumentada Brinquei hein Mãe Vigora Pai 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 Que Ataque pós corrida Frente e segurar V Peraí, é isso mesmo? Aí, tá uma coisa errada Ataque pós-corrida Segurar Tente segurar Tá correndo Ué Acho que eu tô fazendo errado esse golpe aqui Ué Não é B e Y? Pai, o que eu tô fazendo aqui? Confundir as teclas Pra frente, segurar pra frente, certo? P e Y Ué, mano Como é isso aqui? Combinação pra tornoar Bom, eu tô achando que é isso Mas, né, não sei Ah, tá Ele corre com... Ah, certo A gente já percebido que dava pra correr Cidando bolinha, meu Deus Seguindo, olha A gente tá tudo cagando Ah, é pra passar aqui Beleza, beleza Eita, um pouquinho Subi aqui Posso entrar aqui dentro da casa Um, não sei Um, não sei Um, não sei Um person Esse cara já me deve ter pecado Um, não sei Que isso Um, não sei Ah, não sei Ah Nossa senhora, que maravilhoso. Me dá um saco arado. Tira o arado, minha vida. Deixa eu atacar um bar. Não, não, volta não, volta não. Foi o lado errado. Fendi tudo. Deixa eu salvar o jogo, por favor. Ai, riris. Chama, chama. Vai, parceiro. Eu não consigo dar essa ataca todo ano, cara. Nossa. Mano, essa ataca todo ano, a gente não tá dando certo. Nossa. Mano, não dá, velho. Não dá, vai dar o básico. Que isso? Deus, meu vigor. Ah, já foi de base, já. Não dá uma coisa aqui, Shoguken. Colecionado. Não, não tá, né? Vamos correr, vamos correr. Agora que eu sei que dá para correr. Tá aberto a casa para sair daqui. Já foi de base, porque ele tira o dinheiro. Vamos ao fim. Até agora. Já não estou até agora. Vou somente, Kagué, Kagué. Olha. Tereus. 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 Ai, maldito. Ai, maldito. Ai, isso aqui é amiguinho. Sempre confundindo. Não, não quero ir pra cá, não. Não quero ir pra cá, eita. Não quero ir pra cá. Não tenho mais. Não tenho mais. Toma, toma, chega. Nossa senhora. Eu joguei aqui, é uma brincadeira. É uma brincadeira, vou até salvar aqui. Mas agora eu estou meio confuso, eu acho que eu tenho que ir. Eu vou seguir pra cá, como eu. O santuário está pra lá, deve ser pra lá. Meu deus, meu deus, a gente fica cacete. Nossa senhora. Milhares. Oh, tem outro santuário aqui. Meu deus, estou muito confuso. Calma. Quero dar uma olhada lá agora de novo. Será que é pra cá que tem alguns colecionáveis? Ai, não. Eu até achei que é ruim. Não tem. Toma. Boa. Ataque de rotação fraco. Pra trás. Tá. Boa, boa. Beleza. Nem estou usando essa rotação fraca, né? Ah, beleza. Vou trovar lá. É só pegar uma filetinha. Colecionável. E tem agora pra cocair. Não tem nada. Não tem nada. Mas... 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 Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então colecionável. Isso ainda mesmo, parceiro. Por favor, me perdoe. Não tem nada. Vou pegar teu colecionável aqui, hein? Olha, a carta da mão perdida. Ainda tá faltando três aqui pra salvar essa parte da história. Já limpei geral aqui. Salvada. Eita. Meu Deus, cara bom. Caraca, cara bom. Tá, tá. Já entendi, já entendi. Entendi qual que é a tua, já. Não precisa, cara. Meu Deus, eu vou... Nossa, eu vou pra caraca. Nossa, meu Deus. Santuário. Olha o santuário. Ui. Nossa, de costas. Meu Deus. Caraca, que bagulho injusto. Isso é muito sub- É isso. Não, 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 não. Eu dei sujo. Eu dei um parap... Meu Deus. Meu Deus. Não, toltei, toltei, toltei. Toltei. Toltei, toltei. Agora vai, agora vai. Dá risada agora. Vamos. Você nem foi. Nem deixar os caras juntar aqui não, porque senão... Ah, dá Shuriken aí, parceiro. Meu Deus. Cara, esse nave tá bonito pra cacete desse joguinho. Santuário. Ai, não tem mais. O que é isso? Beleza. Já precisa de um santuário, pelo amor de Deus. Coercionáveis de fúria. Coercionáveis de fúria podem ser usadas perto do bokear. Demorar seus ataques ou habilidades. Ih, tá. Coercionáveis de fúria. Parar de dois lados. Beleza. Quando eu tô de costas, tá bom. Como que eu faço pra melhorar meus... Minhas skills. Taque de rotação fraca, foi isso que eu vi já. Ainda tô com alguma habilidade pendente aqui na lista. Ainda tô com alguma habilidade. Não, peraí. Ainda tô com alguma habilidade. Não, peraí. Ainda tô com alguma habilidade. Mas, peraí. Ainda tô com alguma habilidade. Nossa senhora! Meu Deus, quant foi? Meu Deus! Puta bonita, cacete! Toma! Meu Deus, essa cabeça! Mais estaca! Toma! Os caras de Amadeus são chatos pra cacete! Os caras de Amadeus são chatos para um cacete! Como é que todos os mortos não são? O que você gosta de se jogar? O que você gosta de jogar? O que você está conhecendo, não é? Não, não é? Você não tem isso! O que é isso? Coisa de Amadeus! Nossa senhora! Esse jogo parece que você vai do céu e do inferno tão rápido Parece que você tá tão bem Do nada dá tudo errado Boqueada Esse ataque baixinho Não vai boquear Ai meu Deus Não Pelo céu Ah, inattentions Ainda tem chance Meu Deus, cara, dá uma dúvida Esqueci dele Toma Toma de novo Caralho Caralho, eu ganhei muito agora Cadê meu santuário? Sem meu santuário eu não consigo Opa Meu Deus, cara, não tá bom nada Mais um de armadura Toma Boa, boa Nossa Acho que essa foi a parte mais complicadinha do jogo até agora Olha o santuário ali Olha ele ali Nossa, isso aqui é muito boss fight Isso aqui é muito boss fight Mas Deixarei essa boss fight No próximo vídeo Valeu pra quem acompanhou aí, galera Logo mais estamos de volta com a parte 3 Desse joguinho Provavelmente uma boss fight Valeu pra quem assistiu aí Valeu E束